Música Vai ser aberto amanhã o 5º Congresso Internacional Médico Acadêmico do Maranhão. Durante três dias vão acontecer palestras, simpósios e apresentação de trabalhos científicos. Aqui no estúdio eu recebo Mariana Neves, acadêmica de medicina e presidente do Congresso. Mariana, bom dia. Bom dia, Adalberto. Eu imagino o desafio de fazer um congresso de três dias, um congresso internacional e organizado pelos estudantes. Sim, é um desafio muito grande para nós. Na realidade o Coimama já está na sua quinta edição e desde então, cada ano é uma batalha que a gente trava em prol do conhecimento científico, em prol da disseminação da ciência médica no nosso estado. Como é que surgiu a ideia de fazer esse congresso aqui? Vocês percebiam que havia essa dificuldade de troca de experiência entre os profissionais, de acesso a muitas informações? Exatamente. Então, na realidade, há cinco anos, uma comissão se organizou de estudantes acadêmicos de medicina aqui do Maranhão e eles observaram que o nosso estado não tinha nenhum evento desse porte, não tinha nenhum evento que tivesse essa representação acadêmica e que pudesse elevar a medicina no nosso estado. Desde aí a cada ano, novas comissões são eleitas e se organizam o Coimama. Bom, quantas inscrições vocês esperam atingir esse ano? Até agora, quantas inscrições já foram feitas e qual é a média que vocês imaginam para esse ano? A nossa expectativa é de bucronom congressistas e nós já tivemos 800 congressistas inscritos até hoje. O número de hoje já é maior do que do ano passado? Sim, já é maior do que no ano passado. Trabalhos inscritos, a quantidade e a qualidade desses materiais, o que a gente pode falar sobre isso? Então, nós tivemos esse ano 259 trabalhos científicos inscritos. No ano passado, nós tivemos 280. Esse ano, nós fizemos uma avaliação, os nossos avaliadores científicos foram ainda mais criteriosos nesses trabalhos. Então, o número de trabalhos aprovados foi, de fato, menor. E esses trabalhos são muito importantes porque, posteriormente, eles são publicados em anais, em revistas científicas internacionais. Há um critério rigoroso em relação à escolha desses artigos, desses trabalhos, como você falou, já ficam prontos para uma possível publicação. Exato. Como é que funciona isso? Há uma comissão que faz esse crivo? Isso, nós temos uma comissão bem grande, inclusive, de avaliadores. São médicos de diversas áreas e esses trabalhos, de acordo com o tema deles, eles são distribuídos através de um sistema, em que os avaliadores, um sistema online, em que os avaliadores usam diversos critérios e a média da nota de mais de um avaliador tem uma média final e esse trabalho é determinado, como aprovado ou não. Quais são as áreas de assuntos que as pessoas vão ter acesso nesse congresso? Como é que funciona? Então, o nosso congresso é dividido em oito módulos. Entre eles, nós temos, eu posso citar, ginecologia, neurologia, trauma e emergência, dermatologia. Mas, além dos módulos, nós temos também um simpósio satélite, que é o simpósio de dor, cuidados paliativos e anestesiologia. E, além deles, nós também temos as oficinas de ligas acadêmicas, que é onde o aluno pode aplicar na prática algumas técnicas da medicina. Por exemplo, nós temos uma oficina de ligas acadêmicas, que é a simulação realística de cirurgia videolaparoscópica. Hoje em dia, a gente sabe que a ciência tem avançado cada vez mais e a cirurgia robótica videolaparoscópica está muito em alta. E o aluno nessa oficina, ele pode aplicar na prática com aparelhos reais, como fazer uma cirurgia videolaparoscópica. Ô Mariana, esse congresso acontece no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, né? As inscrições estão abertas ainda? Como é que a pessoa faz participar? Isso. As nossas inscrições ainda estão abertas, acontece no Centro de Convenções Governador Pedro Neiva de Santana, a partir de amanhã, dia 4 de outubro, até o dia 6. A nossa programação começa às 8 horas da manhã, do dia de amanhã, e as inscrições ainda estão abertas no nosso site, que é www.quintocoimama.com.br. Os palestrantes são renomados, pessoas de reconhecimento da área, enfim, vocês tiveram essa preocupação também na hora de montar a programação? Sim, exatamente. Nós temos palestrantes de vários estados do Brasil, inclusive estamos trazendo o doutor Daniel Fortes, que ele é o médico coordenador dos cuidados paliativos do Sírio-Libanês há mais de 8 anos. Obrigado, Mariana. Sucesso no evento de amanhã. Obrigada, Alberto.